Olá, boa noite! São 6 horas e 55 minutos e você vai ver no MG Record de hoje. O domingo terminou com chuva e ventania em Governador Valadares. As rajadas chegaram a 80 km por hora e causaram estragos na cidade, viu? Árvores foram derrubadas e vários bairros ficaram sem energia elétrica. Antes da chuva, um incêndio atingiu a trilha da Embratel, no pico da Ibituruna. E uma cidade mineira, gente, bateu o recorde mundial no domingo. Araçuaí foi a capital do calor nas últimas 24 horas. Dupla furta moto no Espírito Santo e dá trabalho para a Polícia Militar Rodoviária, viu? Um deles tentou fugir mesmo diante da abordagem na rodovia VR259. Agora, no MG Record, pela TV Aberta e também pelo Facebook, que é facebook.com.br. barra TV Leste. MG Record.